Olá pessoal, 2016 já começou. Aqui no CNA estivemos durante a última semana recebendo nossos alunos após as suas merecidas férias e recebendo de um jeito muito especial, com muito carinho, com muita alegria, com muita festividade e durante todas as férias tivemos inúmeras reuniões, treinamentos, planejamento, então esse ano vamos ter novidades, o nosso calendário de atividades pedagógicas e culturais está recheado de novidades. Aguarde!